Mãe, obrigada por me gerar, obrigada por existir, obrigada por se dedicar. Quantas noites sem dormir, queria tê-la para sempre, te abraçar por toda a vida. Para sempre te lembrarei, nas chegadas e na partida. Carinho, cuidado, gentileza e muito amor. Dos jardins que existem, tu és a mais linda flor. Parabéns, queridas mães. Uma homenagem da Rede Selinalter.